Sem sair aqui, nenhum ser vivo, vivo e plena verdade Na medida do possível, é só um quarto de só Só vim pra mostrar que o bagulho tá louco E várias psicose com a mente a mim Vem geral, geral, vou, 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 vou Batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita caralho, eita desgrama Batalha dos estudantes a mais brava da cidade Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade Eu vou rimar alto mesmo, por isso que minha rima tá fluindo Sabe que esse cara aqui sempre que tá caindo Por isso que sempre cê tá decaindo Falou de criolo, boca de lobo, boca de limbo Se eu te mato, sabe que cê vai entender É por isso que esse cara aqui é mau cuzão Agora eu vou te lembrar uma coisa Sabe que agora você vai pra improvisação Só que Sabe que agora, mano, fui cá e te lavo Porque na verdade, mano, eu prefiro do que te matar Sabe que eu te salvo Sabe por que eu te salvo Ele pediu pra cortar É isso mesmo, mano, porque minha rima é com amor Eu falei que eu te salvo nessa rima Eu não te mato, só que eu te mato Tigo no pique do Salvador Tipo mata eu no pique do Salvador Sinceramente, meu truta, agora cê sente o baque Até porque cê quer vir e fala de chupac Sabe vagabundo que agora eu formo quadrilha Até porque cê fala de boca de lobo Mas você é o velho da matilha Então eu te expulso dessa parada Aqui cê sabe, não arruma nada Do freq faz o freestyle, mano, com a levada Tio, cê fala que vai me salvar, na moral Nunca ouvi o ditado que a salvação é individual É isso, rapaziadinha Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do de preto Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do do Pre É isso, rapaziada, vamos lá, hein, deixa morrer não Nossa, também caiu logo essa porra, velho Aê, geral, na melhor vibe, tá bom? Levanta a mão, levanta a mão, geral, geral, geral E aí, o grito do PH, que é pesado, hein, esse grito Como é, como é, ó, mais bom Mata esse cara no trap Mata esse cara e faz deve Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara e faz deve Mata esse cara e faz deve Ok, na verdade cê tá louco Fala de crioulo, mas cê sabe que essa é a parada Até porque cê sabe que minha rima é uma criança Por isso que eu prefiro criá-la E agora eu vou dizendo, mano, que agora é só a sentença Até porque eu falo de criá-la Só que eu tô jogando o dia lá Porque essa é a minha crença Aê E também tudo o que eu faço, mano, cê sabe que eu vou chegando Até porque cê sabe que o do Preflow tá desbloqueando Porque não sei, não é um game, cê sabe que cê tá apanhando Até porque eu vou chegando, mano, cê sabe que eu tô tomando lean Tipo, chama de Lil Wayne Até porque cê sabe, meu mano, que eu desbloqueei for o novo E essa porra aqui não é um game Calma, mano, cê sabe que eu te mato Pode falar tudo o que cê quiser O do Preciso te ganhou com o flow, cê é um zé Faz o flow 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 Esse cara aqui falou de criá-la Sabe, faço meu freestyle com alma É por isso que de preto agora batendo nesse cara nem precisou até de arma Sabe por que eu falei disso? Na onde eu vivi, mano, de criá-la Porque na verdade, mano, ninguém tinha pai Porque todo mundo tinha arma Sabe que cê vai entender, mano Antigamente se for parar pra pensar Sabe que agora, mano, essas ideias de antigamente Sabe que eu vou puxar? Porque falou de crioulo, mano Sabe que agora não encaixa Porque na verdade, mano, não sou boca de lobo Quero conhecer a boca do caixa Que eu quero fazer no rap Sabe que agora cê não vai entender Não é boca do caixa baixa Vai tomando o seu cu Sabe que agora, mano, não deu pra entender Os cara quer me gastar, mas tá bom Agora eu faço aqui, eu sou homem Porque na verdade, todo mundo quer falar aqui Só que ninguém tem moral pra pôr o nome É isso, moço E aí, rapaziada Da hora que cês não abraçou essas ideias, mano Muito louco Vamos voltar com consciência, brothers Barulhos, barulhos pra quem gostou das imãs do Dupre Barulhos, barulhos pra quem gostou das imãs do Dupre Dupre 2 a 0 Barulhos pra quem gostou das imãs do Dupre